Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Essa festança começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia é Rio Negro e Solimões Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia é Rio Negro e Solimões Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora Diga adeus a solidão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora Diga adeus a solidão Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé E bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Se inscreva no canal